Boa noite, havendo cora regimental e sob a proteção de Deus, ensinamos o trabalho da presençação. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Permaneçam antes os olhos do senhor para que faça desaparecer da terra a memória deles. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Indicações número 164 e 165 de 2011 de autoria do vereador Giovanni Burico. Veto total aposto pelo senhor prefeito municipal ao projeto de lei número PL 023-2010. Projeto de decreto legislativo número PDL 048 de 2011 de autoria da mesa diretora. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Declina pela ordem do vereador Giovanni Burio. Declina pela ordem do vereador Isio Inácio, ausente. Pela ordem do vereador Edson do Nascimento. Declina pela ordem do vereador João Fábio. Declina pela ordem do vereador Douglas Matos. Declinando pela ordem do vereador Atalto Teixeira. Declina pela ordem do vereador Itamar da Silva. Declinando pela ordem do vereador Gervis Manuel. Declina pela ordem do vereador Ivan Roberto Sol. Declina pela ordem do vereador Romana Remor. Declina. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 073-2011 de autoria do vereador Romana Remor. Assunto. Pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca do processo ou intenção de rescisão do contrato de gestão do Hospital Infantil Santa Catarina. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 074-2011 de autoria da vereadora Romana Remor. Assunto. Realização de sessão solene em homenagem aos 50 anos da Igreja de Jesus Cristo dos últimos santos dias. De Criciúma, no dia 19 de maio do corrente ano. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, a vereadora Romana Remor. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, vereadora Tati Teixeira. Presidente, depois de saudá-los, eu gostaria que fosse retificado, aqui fazer o pedido para que fosse retificado o nome dessa instituição religiosa, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Trocou. Da qual eu sou membro e vai fazer agora, este ano, 50 anos, pastor Jeves, que a Igreja existe aqui em Criciúma. E eu conheci essa igreja através da minha mãe, que foi visitada por missionários, quando eu tinha apenas 4 anos. E ela se tornou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é localizada ali nos altos da Getúlio Vargas, depois do Sindicato dos Mineiros. Quem segue adiante ali, numa esquina, tem uma igreja bege com uma quadra de esportes. E foi ali, vereador Douglas, que eu fui incentivada a iniciar o trabalho voluntário. Eu fazia parte da organização da primária quando criança. E nós íamos aos orfanatos, na época tinha, como é que era o nome? Era casa, era um abrigo para crianças aqui perto do Morro da TV, uma casa grande, enfim. E nós éramos incentivados, então, a visitar orfanatos, asilos. Depois, aos 12 anos, passei para a organização das moças, vereador Camisa. E não só o trabalho voluntário era incentivado na organização das moças da igreja, mas também o estudo do Velho Testamento, do Novo Testamento. E depois de 6 anos, então, participando dessas aulas, vereador Jeves, que nós tínhamos jovens, né, todos os sábados, aos 18 anos eu fui chamada para também ministrar essas aulas do Novo e do Velho Testamento para os adolescentes que tinham menos idade. E eu posso dizer que as coisas mais preciosas da minha vida, elas foram cultivadas ali, nessa minha vivência da igreja, né, que é o trabalho voluntário, o amor até mesmo pela música. Havia um piano na igreja e ninguém utilizava. E eu acabei tendo vontade de aprender a tocar para que, aos domingos, nós pudéssemos ter música. E tantas outras oportunidades de crescimento pessoal, mas nada foi mais importante do que desenvolver a minha fé. E isso é o que eu tenho de mais precioso na minha vida. Então, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de conhecer a igreja na minha tenra idade e de hoje, né, compartilhar com o meu marido, da minha fé, com a minha mãe, com a minha filha e com os meus irmãos e tantas outras pessoas. E, por isso, eu me sinto honrada em propor essa sessão solene e eu gostaria de convidar todos os vereadores para que pudessem estar aqui, conhecer um pouquinho mais dessa igreja que é cristã, né, que acredita acima de tudo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que é o nosso Salvador e que pode transformar vidas. Um dos presidentes da igreja, que se chamava Harold Bili, Tati, que ele era educador, ele tem uma frase muito importante que diz assim, sim, vereador Douglas, transforma o ambiente e ele vai voltar a ser o que era. Transforma as pessoas e elas vão mudar o seu ambiente. E isso é tão aplicável, né, pastor Jeves, na vida pública, porque quando a gente muda o coração das pessoas, elas transformam a rua, elas transformam a escola, elas transformam o salão comunitário, elas transformam a vida numa comunidade. Então, enfim, eu peço a aprovação dos vereadores e também a presença de vocês, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do que fez a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, nesses 50 anos aqui em Criciúma. Obrigada, vereador presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 164, barra 2011, de autoria do vereador Giovânio Burigo. Assunto, construção de lombada e pintura da faixa de pedestres na rua Visconde de Cairu, de fronte ao número 266. Indicação 165, barra 2011, de autoria do vereador Giovânio Burigo. Assunto, restauração da pavimentação a lajotas no final da rua Ercílio Luz, bairro Lote 6. Obrigado, senhor presidente. PL 014 e PL 019. PL 022, PL 023, PL 024, PL 025, PL 026, PL 027 e PL 029, de 2011. Terminado o dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, de 10 do corrente, amanhã, no horário regimental. Vale lembrar que a sessão foi encurtada nesse dia de hoje, porque nós temos agora uma reunião na SIC, na SIC, onde temos uma conversa com representantes e deu a discussão do esgotamento sanitário. E se fazem presente aqui... Eu só reforço o convite aos vereadores, colegas e vereadores, para estarem na reunião agora, às 19h30, na sede da SIC. Obrigado. Boa noite.